Bem vindos a mais uma live aqui no canal Aqui é o Marcio Graf, quem é novo aqui no canal, quem tá chegando, tem muitos inscritos novos que começaram aqui no canal há pouco tempo Vou dar uma olhadinha aqui no meu apoio aqui do lado Vou abrir aqui a página do canal, pra ver quem já tá online O pequeno atrasinho né, mas só um pouquinho, mas não tem problema Porque a gente vai colorindo aos poucos né, deixa eu ver Olha, tem duas membros novas apoiadoras aqui do canal Natália Rodrigues, bem vindas aos membros prêmio E Adriana Martins, seja super bem vinda aos membros apoiadores Olha, cada uma tem o selo A Natália Rodrigues é membro nova né E Adriana Martins renovou, ela tem um selinho vermelhinho ali no coraçãozinho Que é um membro desde as antigas, desde janeiro quando foi criado os membros apoiadores do canal Deixa eu ver também ali Neida Araújo, boa tarde, seja bem vinda Boa tarde jovem, nem tão jovem assim Olha, já tenho 36 Monique Casper, boa tarde Luciana Crato, também boa tarde Sica Lima, ó fofa, apoiadora Também é bastante tempo já Já tá no selinho, também é mais tempo Ali Natália, boa tarde Fernanda Demaceno, boa tarde Lembrando pessoal, esta ilustração aqui Eu tinha, esta aqui é um pedido e uma indicação dos membros apoiadores Esta ilustração aqui desta boneca Ela originalmente, não é uma ilustração minha né gente Vou mostrar aqui para vocês Esta aqui é a ilustração original Ela é uma ilustração que foi indicação dos membros apoiadores Então, não é minha ilustração, mas eu recriei ela Eu fiz o redesign O traçado dela né Todinha E deixei disponível para o pessoal meu apoiador Mas resolvi, com a ilustração também não é minha né Eu deixei disponível aqui embaixo na descrição para vocês Esta lineage desta boneca Olha só que eu fiz todo o traçado de novo Porque é uma ilustração bem antiga né Dá para ver que ela é bem antiga Então assim, a qualidade não é muita resolução né Então assim, não sei quem é o ilustrador Mas eu vou usar como referência esta ilustração Para colorir com vocês Tem disponível aqui embaixo na descrição E aqui, ó, vou mostrar também para vocês Já de antemão Eu tenho, essa aqui é uma ilustração também Que eu vou colorir em próximas lives também Que é uma ilustração de um pedido de membro apoiador Também aqui do canal Não sei quem é o artista também Mas aqui mais é a técnica né De colorir Em breve vou estar demonstrando para vocês Lá no meu Instagram também E quem é no grupo do Telegram Quem é meu apoiador tem o link do Telegram de membro Gold E membro Premium também tá Obrigadão pessoal que está chegando agora Depois eu dou uma passadinha Mais aqui Quem está chegando Ateliê Andréia Maria Boa tarde Bianca Cabral Seja bem-vinda Boa tarde Antônia Clébia Seja bem-vinda sua linda Silvana Zelli Boa tarde também Ana Cláudia Calderon Boa tarde Que coisa linda Os lápis de cor Que eu vou utilizar hoje aqui Vai ser os queridinhos né Estou usando agora Mais tempo Esse lápis da Fabra Castel Essa linha Aquarela Porque eu vou fazer Como eu mostrei na referência antes Quem está chegando Deixa o gostei hein gente Não esquece de deixar o gostei E depois terminar a live Comentar aqui embaixo O que vocês acharam da técnica Se fizeram legal Se gostaram da forma que eu faço colorido Deixa o comentário aqui tá Ajuda muito na divulgação E se quiser compartilhar Com algum amigo Uma amiga que gosta de colorir Este tipo de ilustração também Indica também Compartilha a live aqui em cima No compartilhar Nos grupos de colorir No amiga ou amigo Tá Combinadinho Então eu vou usar uma técnica mista Então Vai ser seca Tá Mas eu quero aquarelar uma parte Porque a referência As cores São mais suaves Bem suavezinhas tá Então Como Esse lápis São aquarela Eles são ótimos Para trabalhar Com ele diluído Então eu vou usar Uma técnica Molhada ali Mas vou dar meus truques Para acelerar também Combinado Ah A Luciana Colocou Ótimo O artista Dessa imagem De pássaro É a Kanoko Ogussa Ó Vou Aqui Ótimo Eu vou anotar aqui O nome Da artista Que eu vou fazer O colorido dela Para poder Dedicar os créditos Da ilustração Que é uma ilustração Belíssima né Não é minha Mas eu vou só colorir Para mostrar A técnica Com vocês tá Eu vou anotar depois Obrigado Luciana Pelo Pela Pela Retorno ali O feed De quem é A ilustradora Eu acho Que é uma ilustradora né É Luciana Ferrancini Obrigadão De deixar o like Tá Obrigadão pessoal Então assim Vou afastar Um pouquinho mais Porque Esse papel Que eu utilizei aqui É um papel Da Canção De 224 gramas Ó Ele é um papel Que tem dois lados Um lado mais liso E um lado com Uma leve textura Eu já faço várias vezes Esse papel Né Eu vou usar o lado mais liso E eu vou usar Ele aquarelado Tem muita gente Que tem muito medo De usar a água No papel Não precisa ter medo Gente Eu vou separar aqui Algumas cores Deixa eu ver A Luciana Botou ali ó Ela tem três livros Lançados já Sim É uma mulher Ai que linda Eu vou pesquisar Porque é um estilo Bem lindo De ilustração Muito bonito Vou separar aqui Algumas cores Tá Lembrando que O fundo do vestido Aqui Da nossa referência Ele é um vestido Que ele é bem clarinho Vocês conseguem ver Que é um rosinha Bem claro E depois Eu vou dar uma acentuada Nesses tons Para dar esse volume É uma pintura Bem simples Assim Bem delicada Que eu acho Que vai ficar Um resultado bem bacana Acho que não vai gostar Afastar aqui Eu vou deixar separado Esse tom aqui ó O 32 Que é tipo um rosa Bem claro E esses tons aqui também ó Depois eu vou mostrando As cores aos poucos Para vocês Aqui é um rosinha O rosa aqui O 06 O 29 E o 32 Deixar separado aqui O que eu vou fazer Eu vou pegar uma fita crepe Normal Essa aqui Tem uma crepe também Que é uma azul Também que eu gosto de usar Essa aqui Eu comprei material de Quem quiser usar Washtap Também dá para utilizar Ó Eu vou o que eu vou fazer Eu vou prender bem A folha aqui A folha Na minha Na minha mesa Bem presa Deixa eu colocar isso aqui Um pouquinho mais Vamos acompanhar Deixa eu ver Que está chegando Enquanto estou aplicando Olá Olá Boa tarde Se bem-vindo Letícia Um pouquinho Esse tipo de ilustração Ali Tem uma cara De ilustração De livro de Asiáticos Aprender bastante Eu até nem ia aprender Antes Mas eu achei legal Mostrar para vocês A forma que eu faço O pessoal tem muita dúvida Né De como eu faço Algumas técnicas E como essa aqui É uma técnica Super tranquila Vou botar um pouquinho Mais para cá Está cortando Aqui Ó Então ó Vou deixar bem firme Aqui a folha Combinado E eu já tenho Separa alguns pincéis Alguns é um monte De pincel Mas principalmente O pincel assim Que seja bem macio Sabe Pincel bem macio Eu gosto bastante De pincel sintético Porque são pincéis Bem legais E dá para trabalhar Vou pegar esse aqui Também Bem maciozinho E o que eu vou fazer Eu vou pegar Vou pegar Este rosa Aqui Este rosa Que é mais claro O 32 E vou aplicar Uma pequena camada Aqui Ó Na onde tem o vestido Bem sutil Viu Acabou bem levinha Mesmo Porque quando a gente Aquarela Ele dá uma Ele fica mais clarinho Ainda aqui Tá A ideia aqui É fazer uma camada Ó Faço de uma direção Faço outra E este processo Aqui de aquarelar Estas áreas Mais claras Mais escuras É Acelera muito Para vocês fazerem Áreas grandes Tá Eu vou A ideia aqui É aquarelar Mas deixar Deixar Em si O papel Bem seco E para Acelerar o processo Eu uso muito O secador de cabelo Acho que muita gente Utiliza também O secador de cabelo Para trabalhar Vou botar um pouquinho Aqui em cima Desse remendo Do Do ursinho Também Para cá Vou reservar Vou pegar agora Um pouquinho Do 06 Ali Elias Rodarte Boa tarde Seja bem-vindo Luana Essa menina Aí me imagino Que é da Saracai Me parece Sim Com certeza Também tem Tem uma Uma nuance Realmente Da Saracai Tem uns traços Bem bonitinhos Estou usando Isso aqui Para dar Uma outra camada Aqui Com esse tom Mais rosado Esse outro lápis Que eu usei Antes Ele tem Bastante amarelo Na composição Então Eu acho Que Esse aqui Rosado Vai Dar um pouquinho Mais de Tom quente Mas como eu falei É só Uma Uma camadinha Porque eu vou Aquarelar Toda esta área Aqui A ideia Aqui É realmente Trabalhar Com a aquarela Vou Descer um pouquinho Mais agora Você consegue ver Que tem um tom Bem fraquinho Aqui Não estou Preocupando Muito Em Em pegar E fechar Muitas áreas É mais Só Realmente Para ter Essa primeira Base Aqui De cor E essa Parte Aqui Onde Ela está Sentada Aqui É um azul Bem claro Que eu Vou pegar Também Um azul Daqui Aqui No caso É o 74 Você pode Usar um azul Mais claro Eu vou Passar uma Pequena camada Com um bem Leve Deste azul Também Não se preocupe Que vai ter Essa texturinha Aqui Do papel Mas ela Vai sumir Todinha Depois Que aplicar Dar uma leve Aguada Aqui com vocês Ó Está feito Por enquanto Vou pegar Aqui Um pincel Bem macio Pode ser Chato Pode ser Redondo Vai do Do gosto Que vocês Quiserem Vou pegar Esse aqui Consigo direcionar Um pouquinho Mais Deixa eu ver Que está chegando Ali Lúcia Boa tarde Seja bem Vinda Um pouquinho Um pouquinho De água Bem pouquinho Mesmo Tirar o excesso Aqui no dedo Só um levemente Úmido Alexandre Pires Boa tarde Olha que legal Obrigado Alexandre Fico muito Contente Ó Então aqui Eu pego Aqui Estão vendo Ó O pincel Levemente Úmido Vou até Aproximar Um pouquinho Mais Ó A ideia Aqui É passar Essa aguinha E diluir Todo esse Tom Se achar Que ficou Um pouquinho Fraco Demais Não Tem problema Vocês podem Ó Vai passando Aqui E vai Puxando O pigmento Nas áreas Que vocês Mais querem Ó Um pouquinho Mais pra cá Pra vocês verem Detalhe aqui Embaixo Ó Não tem Segredo Nenhum Pega o pincel Úmido Ou com um pouquinho Mais de água E vai arrastando O pigmento E diluindo Principalmente Naquela área Ali Ó Ó Acho que Em cima Como aquele tom O primeiro que eu usei lá Ele tem um pouquinho De amarelo Vocês estão vendo Que está um pouquinho Levemente amarelado Não está um rosa Tão puro Mas essa Não é a ideia Tá A gente vai fazer Uma mestra De cores Bem legais Vou limpar Bem o pincel Já pra misturar Essa parte Do azul Também aqui Ó Olha aqui Com o azul Mais puro Olha que bonito Que fica Ele fica Um azul Bem bebê Um azul Mais bebê E quanto mais água Vocês colocarem Mais suave Fica Esta base Né Que vocês vão utilizando Olha que bonito Que fica Essa parte Aqui debaixo E o medo É só usar O mais fácil É usar pouca água Né E vocês Reparem Que eu vou botando água O papel Começa a dar Uma leve Subidinha Ondulada Não tem problema Porque o importante Aqui é deixar O papel bem firme Bem fixo Bem fixado Então É Depois Quando eu secar O papel vai voltar Exatamente Retinho Como Eu havia feito Vocês vão ver Depois Sem segredo Nenhum Ó Só fica mais fácil Colocar não muita água Porque daí Fica mais fácil De direcionar O pigmento Então um pouquinho Aqui pra cima Boa pergunta Ana Cláudia Essa pergunta É recorrente Não Essa minha impressora É jato de tinta Tá Por incrível que pareça Minha impressora É da Epson E eu só uso Tinta original E esse papel Aqui Ele é um papel Papel comum Eu só imprimi Faz mais ou menos Uma hora e pouco Mais ou menos Assim Que eu imprimi E ela não Mesmo botando água Ela não mancha Não mancha mesmo Mas claro Impressora A laser É garantido Que não vai manchar De jeito nenhum Mas essa Eu tenho duas Epson A Epson 375 E a 3110 Essa impressora Jato de tinta E acontece Eu acho Que eu saiba Que eu dei uma pesquisada Quando a tinta Ela é pigmentada E não é tinta E tinta cor Ou tinta corante Tem diferença Então A qualidade Da cor Da 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 pigmento Ela absorve Mais no papel E não mancha Aqui Mas claro Eu tenho que deixar secar O papel um tempo Para você Molhar Um pouco A pintura Eu vou afastar Um pouco mais Agora E eu vou Essa aqui É a camada Que eu precisava Se tem necessidade Vocês Né Vocês acharem Que é interessante Vocês colocam aqui Um pouco mais Do rosa Do rosa Esse aqui É o rosa 06 Adiciona Em algumas áreas E volta E volta A diluir Novamente Com o pincel Bem levemente Dar uma pincelada Aqui E ele vai Aguando E para secar Bem Essa área Aqui O que eu quero Bem seco É essa área Eu vou usar O meu secador De cabelo Vai fazer um pouco De barulho Mas logo logo Já seca De barulho 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 Vamos lá. Ó, vocês não perceberam, mas está retíssimo o papel, não tem nada ondulado, nada, nada, nada. Então, vou reservar aqui, deixa eu ver o comentário ali. O Galo. Boa tarde, boa tarde, é Márcio. Qualidade de papel é boa, gosto muito. Este é um papel de 204 gramas que eu uso muito, tá? Eu uso tanto para técnica seca quanto aquarelado, mas com pouca água. O papel de aquarela sempre é melhor quando vocês têm ele mais durinho, né? 300 gramas. Vou pegar um pouco do 83, que é um tom de um ocre, para aplicar um pouco aqui em algumas partes, principalmente aqui nessa parte do ursinho, tá, gente? Gente, ó, eu também vou aquarelar essa área aqui, mas depois o acabamento todo eu vou fazer ele seco, tá, gente? Resolvi aquarelar bastante aqui, porque esta aqui é uma área, é uma pintura que ela é bem pastelzinha. Então, fica mais fácil de vocês trabalharem com aquarela. Eu vou depositar o pigmento aqui nas bordas, ó, desse jeito aqui, ó. Não estou me apegando muito a detalhes, é realmente só para fazer uma cobertura com esse tom de amarelo ocre. Que depois eu vou aquarelar aqui com vocês e dar o mesmo acabamento com o secador de cabelo. Aqui, ó. Desse jeito. Vou pegar aqui o pincel novamente, com bem pouquinha água. Tiro até o excesso dessa parte aqui. Depois, galera, eu vou mostrar aqui qual o papel que eu vou utilizando, tá? Que eu utilizo, ó, qual é o nome certinho, ó. Então, vocês estão vendo aqui, ó, eu estou de uma rápida passada aqui para diluir ele. E eu quero que fique mais claro no centro. Ó, não tem segredo. Eu gosto desse pincel que, às vezes, é mais chanfradinho assim, ó. Porque fica mais fácil direcionar o pigmento, ó. Vocês vão arrastando ele e vão diluindo com a ponta, ó. E para os cantos também, ó. Gira ele. Vai passando aqui. Eu estou fazendo bem devagar só para mostrar. E vai diluindo e vai ficando essa transparência no pigmento. Isis Eterna. Boa tarde. Deixa eu ver, galera. Depois você pode desenhar o Chaves com o Kiko e a Chiquinha. Olha, é um pedido diferente. Primeira vez que eu vejo alguém pedir essa ilustração. E também nunca tentei fazer, viu? Mas é uma, é uma, são, eu gosto muito desses personagens. É muito legal. Muito bacana mesmo. Ó, rápida diluída aqui. Vocês estão vendo que já está bem diluído e transparente, né? Vou aproveitar aqui na, estou na frente, ó. Eu vou fazer a mesma coisa no cabelo. Usando esse mesmo tom. O 83. Eu vou fazer uma base também, ó. Principalmente nessas áreas de sombra, ó. Aqui. E vou soltando a mão. Lembrando que depois eu vou fazer o acabamento com o lápis seco em todos esses detalhes. Vai dar um volume bem bacana. Bem mais forte do que este mesmo. Ó, aqui em cima também. E vou soltando a mão mais para a parte do meio. Toda essa parte a gente tem o contato com a fita. E já na marcação aqui do cabelo, vocês estão vendo que ela já tem um, uma área com sombra, né? Então onde está mais escuro, naturalmente, vocês vão colocando um pouco mais de pigmento. Né? Ó. Mas ainda, aqui é só para ter uma base mesmo. O acabamento vai ser feito depois. Ou não, os detalhes, né? Ó. Aqui, essas partes aqui também. Aqui debaixo. E quanto mais pigmentos vocês depois estarem aqui nessas camadas aqui, antes de fazer a diluição, mais forte vai ficar a cor. Lembre sempre disso. Vocês podem mesclar com outros tons também, né? Não precisa ser somente um tom mesmo, paradinho. Ó, aqui. Obrigado ao pessoal que está chegando. Trinta pessoas assistindo. Muito obrigado, gente. Lembrando que quem está chegando aqui, essa ilustração aqui, o line art, que eu refiz ela, está aqui na descrição para vocês poderem baixar e colorir também. Então aqui, ó. Bem pouca água. Vou passando aqui, vou arrastando o pigmento. Principalmente diluindo ele. Olha só. Eu acho que quando vocês aquarelam a pintura, claro, com bastante cuidado, né? Vocês conseguem pintar áreas grandes muito mais fácil. Aqui, ó. Olha só. Vai pegando a ponta aqui, vai arrastando e direcionando o pigmento e diluindo ele. Olha só. Se vocês quiserem, pode usar um pincel com ponta redonda também, não é mais para quando tem detalhes pequenos aqui. Mas como a ideia aqui é mais direcionada de uma forma geral, não tem tanta necessidade, ó. Olha só. Esses pincéis, assim, eu gosto de usar muito também para detalhes, ó. São pincéis mais finos. Gisele Rosa, boa tarde. Seja bem-vinda. Ok. Aqui, ó. Vou usar novamente o rosa, aquele, o 32. E vou dar uma pinceladinha aqui no rosto dela, ó. Aqui na bochecha. Na parte superior. E neste lado. Gisele, eu estou utilizando o papel da Canzon de 224 gramas, tá? Ele não é um papel de aquarela, mas ele é um papel que tem uma gramatura maior. Vou dividir nessas partes que eu quero bem rosadinho. Ele aguenta um pouquinho de água. Ele é considerado um papel para usar para a técnica mista. Ó, bem fraquinho mesmo. Vou passar um pouquinho na mão também. Ainda por enquanto aqui está super pastelzinho, tá, gente? Mas essa é a ideia mesmo, ó. Aqui abaixo na mão. Aqui assim. Obrigado, Sica. Ó, vou diluir a mão também. Depois que eu não for fazer os detalhes, eu vou focando em algumas áreas, tá? Ali bem específicas. Vou voltar com o azul também. O azul 47. Principalmente essa questão da roupinha dele. Também, ó. Vou colocar aqui nesse canto, ó. Aqui. Aqui abaixo. Aqui assim. Geralmente, esses lápis aqueláveis são bastante macios, né? Também fáceis de trabalhar. Ó. Vou pegar o pincel limpo, com bem pouca água de novo. E, ó. Coloca aqui, ó. E só vai passando e vai diluindo ele, ó. Porque aqui eu quero um azul bem clarinho, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Olha só. A imagem tá boa pra vocês. O áudio também. Olha só. Perfeito. Vou afastar um pouquinho mais. Eu acho que os tons base, eu acho que são esses aqui mesmo. Que vocês vão precisar. Agora vou dar uma secadinha de novo com o secador. Só pra garantir que tá bem seco o papel. Agora vou dar uma secadora, ó. Tá super seco aqui, ó, o papel não ondulou nada, nada, nada mesmo, tá? Mesmo não sendo de 300 gramas, ele tá super lisinho, e aqui vocês estão vendo que tem essas fitas que eu botei lá no Insta Live, né? Uma coisa que acontece muito no papel, ainda mais quando a fita tem muita cola, é a vez que vocês puxam rápido, ele rasga o papel. Então é uma dica preciosa pra vocês tirarem, gente, olha, essa dica aqui é ouro. Vocês pegam um secador de cabelo, e eu já estraguei pintura já desse jeito, tá? E vocês esquentam essa área que vocês vão soltando a fita. Toda essa cola que fica aqui, ó, grudada no papel, ela fica bem fraquinha e ela sai rápido. Ó, então eu vou esquentar aqui, ó. Agora, quando eu for puxar aqui, ó, do lado contrário, ó, ele vai sair muito fácil. E garantido que não vai, não vai rasgar o papel de jeito nenhum. Já aconteceu várias vezes, ó, até a fita fica bem molinha. E você não puxando aqui, ó, daí fica sempre atento se o papel começar a dar uma leve... Ó, essa vai ser muito fácil, muito, muito, muito fácil. Desse jeito. Vou tirar aqui na parte de baixo também. Deixa eu ver... Como eu recém-colei essa fita aqui, ela não tem problema, tá? Então, aqui eu não usei o secador. E eu também nem apertei muito ela. Mas eu digo isso que é uma dica que daqui a pouco vocês deixam essa fita aqui muitas horas, a colinha meio que gruda no papel ali e realmente pode rasgar o papel de vocês, hein, gente? Aconteceu várias vezes comigo. Várias vezes. Embora que essa fita aqui verde, ela tem pouca cola, tá? Então, ela não vai estragar. E além dela ser bem baratinha. Ela não vai estragar a pintura de vocês. Ó, aqui em cima já tá mais seco, tá mais durinho. Então, eu vou esquentar o secador de cabelo. Aqui em cima. Pra garantir que vai sair mais fácil, ó. Ó, isso mesmo, ó. Já deixou a fita bem molinha. Sem problema nenhum. Pronto. Agora eu posso mostrar os detalhes pra vocês. Então, vou mostrar. Ó, agora eu posso malhar melhor. Ó. Então, se você reparando aqui, gente, ó. Vocês viram que tá bem sequinho e ela tem uma transparência bem bacana? É isso que eu quero, ó. Que tenha essa base bem suave pra vocês poderem agora trabalhar com os acabamentos. Ótimo. Vamos ver quem tá chegando ali. Trinta e seis pessoas. Muito obrigado, gente. Quem tá chegando, deixa o gostei. Deixa eu ver. Elias. Lindo. Obrigado. Maria do Carmo Nascimento. Bastos. Boa tarde, aqui. Bem-vinda. Monique Casper. Ótima dica. E é muito boa mesmo. Ana Cláudia, você não tira a cola antes de passar na roupa? Não, eu não tiro. Eu não tiro a cola, mas eu já usei essa técnica de passar na roupa um pouquinho e colocar. Então, é bem útil. Funciona super bem. Mas essa aqui é garantida, porque eu já usei essa de passar a cola na roupa e botar. E mesmo assim, quando tirei, meio que rasgou o papel. Então, eu acabei fazendo desse jeito que eu vi um tutorial na gringa, né? E foi muito prático. Acho que eu dou bastante. Então, aqui. Agora, vamos começar por essa parte de cima e vamos descendo. Combinado? Vou dar um zoom aqui. Lembrando que tem essa ilustração aqui na descrição, que é um lineart que eu refiz ela. Para vocês poderem acompanhar e imprimir gratuitamente aqui embaixo, tá? Quem é novo no canal, quiser se inscrever, se inscreva aqui. Ative a notificação. Não esqueça. E também, quem quiser ser membro apoiador, tem um botão aqui. Que seja membro aqui embaixo. Tem dois membros. Um membro novo. E um que também renovou e que está aqui na live. Falei lá no início da live. Ó. Ah, eu falei do papel. Verdade. Eu falei do papel. Antes de me questionar qual que é. O papel que eu utilizo, gente, é esse papel aqui, ó. Ó. É um papel da linha universitária 200. Eu tenho vários blocos deles. A linha 200. Ele é um papel de 224 gramas. E ele é um papel branco, né? Então, eu corto e compro em folhas em blocos A3. E eu gosto de cortar ele em pedaços, né? Ele é um papel bem interessante. E muito bom para fazer técnica mista também. Só não uso muita coisa, sim. Muita água nele, né? Mas, por daí, quando tem muita água, eu gosto de usar papel aquarela mesmo. Para você. Esse aqui eu fiz com lápis de cor aquarelável. Que está chegando agora, Maria. Eu estou usando lápis de cor aquarelável da Faber-Castell. E aquarelei esse fundo todo aqui com ele. Para quem está chegando agora. Está bem sequinho, ó. Bem lisinho. E agora o resto eu vou fazer com lápis seco da linha aquarela da Faber-Castell. Qualquer dúvida, vocês vão comentando aqui no chat que eu vou respondendo, tá, gente? Quem está chegando agora. Dá aqui um zoom. Vou voltar aqui e usar, com a ponta bem feita, o 83, que é a mesma cor que eu utilizei antes, né? Que vocês têm aqui. E como já tem essas sombras aqui, eu já vou fazendo ao contrário. Vou puxando alguns filetes para cá, ó. Desta forma, que vai dar mais o detalhe do fio, ó. Vamos para cá e vai puxando para frente, ó. O papel está bem seco, então eu não preciso ter medo nenhum de trabalhar, ó. Faz no fundo aqui e vai puxando para frente. E é uma boa técnica de treinamento para vocês fazerem assim e ir soltando a mão. Eu gosto de fazer mais firme na base e vai soltando a mão para o meio, ó. Mesma coisa, ao contrário, puxando para cá. Depois eu vou botar umas áreas mais escuras e vocês vão vendo o acabamento que vai ficando. Marlene Gouveia, deixa eu ver, boa tarde. Sou nova aqui, estou aprendendo a colorir o seu canal excelente. Gostei muito. Muito obrigado, Marlene. Seja super bem-vindo aqui ao nosso canal. Chegou bastante inscritos novos. Fiquei muito contente. Chegou... Quantos inscritos novos? 65 inscritos novos desde semana passada. Muito obrigado a todo mundo que chegou novo aqui no canal e quem já está aqui há mais tempo. É uma notícia maravilhosa. O nosso canal, que eu falo que é de vocês também, né? Ele atingiu 7 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo que faz parte do canal. Espero que o nosso canal cresça ainda mais, né? Que tenha muitos mais seguidores, pessoas que gostam de colorir, de criar, que gostam de ilustração. Tanto ilustração tradicional, digital, aquarela também. Tem também alguns conteúdos que eu vou atualizar mais sobre uso de guache também. Uma técnica tradicional que eu estou treinando ainda. No momento que eu tiver mais treino, né? Eu vou trazer mais conteúdo desse tipo. Eu ainda não peguei tão bem a técnica ainda. Estou estudando, fazendo alguns estudos. Mas assim que tiver alguns resultados bem legais, eu vou trazendo para vocês. Mas são realmente estudos, assim, de treino mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aproveitando essas áreas que já são mais escuras aqui, ó. E estou reforçando ele. Só cuidado para não fechar muito o branco do papel. E esses tons mais claros que vocês veem aqui, que vai dar um volume, né? Uma direção. Principalmente nas áreas que vocês têm mais claro e mais escuras. Natália, olha que fofo. Eu boto o coraçãozinho. Ó, para você também, lindão. Coraçãozão. Deixa eu ver. Ó, aqui embaixo também. Esse tom aqui é um tom tipo ocre. É muito bonito. Se vocês quiserem atingir, por exemplo, deixar ela mais ruiva, vocês podem colocar um pouco de laranja. Vocês podem, ou se vocês querem um tom mais assim, mais puxado para um marronzinho. Vocês podem botar um pouco de marrom, um pouco de canela também. Marrom é uma cor que eu uso bastante para dar volume, né? Para dar sombras. Uma cor que eu gosto bastante. Ó, vou mostrar aqui para vocês o 89, que é que fosse o canela da linha seca. Ó, ele tem um pouquinho de vermelho na composição. Uso muito ele para fazer sombras, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vou dar umas pinceladas aleatórias, ó. Deixando um espaço bem sutil. Ele vai dar um pouquinho mais de volume e direcionar a questão do fio, ó. Vocês estão vendo, ó? Puxando bem fraquinho. Desse jeito. De a Bianca. Bianca Cabral. Estou amando, aprendendo a acorelar. Para quem sabe, eu crio coragem de colocar no meu canal também. Medo de acorelar. Você também tem um canal? Que legal! Eu gosto muito de aquarela, assim. Nos vídeos de aquarela aqui do canal, gente, é de longe, assim, é... Tem... Os vídeos que tem menos engajamento e menos visualização são os de aquarela. De longe. E olha que os vídeos aqui do canal tem pouca visualização, hein? A média das visualizações do meu canal é 200, 300, 400 visualizações. Então é bem baixa a visualização aqui dos vídeos, né? Mas os de aquarela são bem menos. Talvez o pessoal tem medo, que realmente, né, Bianca? Como você comentou, medo de aquarelar, mas vou deixando mais sombreado nessas áreas. Mas tem que treinar, né, gente? E aproveitar que, por exemplo, hoje tem acesso muito mais fácil a lápis aquareláveis, né, de qualidade boa, tipo da Faber-Castell, por exemplo, e não é um valor tão absurdamente caro, né? Eu gosto muito de trabalhar com aquarela em pastilha, eu tenho aquarela em pastilha, e aquarela em bisnaga. Tenho várias aqui, inclusive aquarelas mais profissionais eu também tenho. Só que são materiais realmente mais caros, né? Tem uma aquarela que eu gosto demais, que eu acho que é um nível profissional, assim, pra mim é profissional, que é a da Linda Mongeo. Mongeo, que é uma aquarela coreana e de um preço bem acessível. Eu comprei lá no AliExpress, e ela é bem vibrante a cor, não fica opaca, sabe? Uma cor bem viva, mesmo que depois que seca, ela fica bem linda. E, claro, que agora o dólar tá alto nível, né? Mas ela tava, quando eu comprei, tava por R$160,00, a de 24 cores em pastilha, e dura muito, gente. A cor é muito bonita. Eu super recomendo. Aqui, ó, com a mão bem levinha, gente, ó, eu vou dar uma leve passadinha aqui na área de contato, ó. Um contato que encosta aqui na parte do laço, e vou esfumaçando bem sutil, pra dar essa sombra aqui em cima, ó. Deixa eu ver. Cris Bota, desenhos, boa tarde, seja bem-vindo. Olha, que irou um mês, que bacana. Olha, não desiste, viu? Corre atrás, né? O meu canal também. Meu canal, assim, eu já tenho algum tempo, já tenho alguns anos, já, pela verdade. Há uns três anos, mais ou menos. Mas eu decidi correr mais atrás dele no início deste ano, em 2021. E início do ano, meu canal tinha mil inscritos. Início do ano. E agora já chegou a sete mil inscritos. Né? Isso em dez meses. Eu achei maravilhoso, né? Claro, agradeço sempre a vocês. Mas a gente nunca deve desistir. A gente gosta bastante do que faz, né? Faça com bastante carinho, com bastante atenção, respeito aos seguidores. Ao pessoal que gosta do conteúdo. Que o canal vai crescendo. Isso é resultado, né? De muito carinho. E meu carinho que eu tenho por vocês é enorme, gente. Enorme mesmo. Muito obrigado. Vocês estão me ajudando bastante em vários sentidos. Né? Tanto pessoal, quanto profissional. Isso tá me deixando muito feliz, viu? De verdade. Fábio, boa tarde, seja bem-vinda. Deixa eu ver. Olha lá. A Bianca, né? Eumus Lápis Aquarelabes. Mais usos da Stedler. Eu não tenho da Stedler ainda. Né? Todo mundo fala dessa linha. Aquarelar que é maravilhosa. Mas quando possível, eu quero adquirir também e utilizar pra ver como é que é essa qualidade. Olha, Maria Auxiliadora. Maia, boa tarde, seja bem-vinda. Acho que eu vou atrasar danada. Tá cedo. Olha, Bianca. Eu te acompanho há algum tempo. Mas eu fico quietinho. Mas não deve ficar quietinha, menina. Né? Você deve conversar bastante. Deve expor. Ainda mais divulgar o teu canal, né? Quanto mais divulgar o teu canal, mais seguidor você vai ter e tudo mais. Vou pegar com a mão bem levinha, ó. Vou aplicar aqui em cima na parte da sobrancelha. Bem sutil. Ok? Vou pegar agora o rosa. Aqui o rosa, o 06. E com a mão bem levinha, ó. Vocês vão colocar aqui, ó. Só uma leve sujeirinha aqui na bochecha, ó. Vocês podem acorelar isso aqui também. Ó. Bem sutil aqui. Aqui em cima também. Ó. Fazendo tipo uma sombrinha. Aqui. Acho que eu vou acorelar isso aqui que vai ficar mais sutil. Esse tom. Eu quero bem sutil mesmo. Vou colocar um pouquinho na bochecha aqui também. No lábio, ó. Ficar um pouquinho aqui no narizinho dela. Parece que tá um rebocão, né? Mas não tem problema. Nesse caso aqui eu vou usar um pincel mais suave. Aqui. Ó. Um pincel mais... Esse aqui é o número 3. Né? Eu vou com bem pouquinho água. Ó. Eu gosto de tirar o excesso daqui. Sil. Boa tarde. Seja bem-vinda. Ó. Com o pincel bem limpinho. Eu vou diluir aqui. Ih. Meu pincel tava sujo. Eu não acredito. Ai. Será que eu consigo resgatar? Consegue sim. Ele tinha outro pigmento aqui. Vê se pode. Eu não tinha visto. Tinha azul no pincel. Vê se pode. Não tem problema. Ó. Vou diluir aqui. Depois eu vou dar uma consertada. Bem... Bem sutil aqui. Quanto mais água. Vou colocar aqui. Eu acho que tinha... É... Não aquarela. Tinha... Não tem problema. Ó. Vai botando aqui. Quanto mais água vocês colocar. Mais diluída vai ficar. Eu vou colocar o secador aqui. Ele vai diluir bastante isso aqui. Não tem problema. Ó. Vocês estão vendo? Aqui é só depositar o pigmento. Ó. Depois está aqui. Vou usar meu secadorzinho pra dar uma... Uma acelerada. Fazer um pouquinho de barulho, tá gente? Olha só. Olha só. Aperta, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, gente. Ó, que não tá bem delicadinho a pele. Ó. Bem delicadinho mesmo. Deixa eu ver. Alcindo, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha lá, passei pra deixar um super oi. Vou assistir o gravado na madrugada. Grande abraço. Grande abraço, querido. Mesmo apoiador maravilhoso aqui do canal. Luana Ferrancini, você trabalha com o quê? Você diz no dia a dia. Eu trabalho com design durante a semana. Eu sou design gráfico de formação. Trabalho numa agência de publicidade. Eu trabalho o dia inteiro com Photoshop, Illustrator, né? Design, Premiere, After Effects, edição de vídeo e imagem, assim, né? Também faço fotografia, faço vídeo. E de tarde eu trabalho como assessor também, para um vereador aqui, fazendo material de comunicação pra ele. E de noite eu sou youtuber. Faço conteúdo aqui pro canal mais à noite, geralmente. Mas eu fico focado em design o dia inteiro. O dia inteiro, literalmente. Ali, trabalhando com criação de marca, embalagem, material digital, assim. Acho que o dia inteiro eu fico ouvido só nisso. E tô me arriscando como ilustrador, né? Então eu lancei meu livro de colorir, o Floral Fantasia. E já tá com 17 páginas do segundo livro, viu, gente? E o canal aqui é focado bem em ilustração, né? Também. O 06, com a pontinha bem feita. Agora eu vou trabalhar na boquinha. Vocês não viram que tem um tom bem pastelzinho e bem suave? Eu gosto de deixar esse detalhe. Olha, a Gi também comentou. Marcio, me identifico super com a sua maneira de colorir. Porque tem mão leve. Gosto de coloridos menos carregados. É difícil ver coloristas assim. Ó, obrigado. Eu também gosto de tons bem pastelzinhos, assim, às vezes, ó. Bem suave. Então ele tá bem natural. Não tá ondulado o papel. Ele tá bem lisinho. Então com pouca água vocês conseguem fazer coloridos maravilhosos. E ele ficar bem suave. Eu trabalho com arte mesmo, né, Lu? Pelo jeito. Se considerar muito lindo o seu livro. Anda, vamos comprar ele. Ah, obrigado. O meu livro, fala em livro de colorir o Floral Fantasia, tem na descrição aqui embaixo o link pra vocês adquirirem o Floral Fantasia lá pela Hotmart. Né? Tem disponível ali pra vocês por R$29,90. Ó, então com a pontinha bem feita agora, ó. Vocês conseguem dar uma trabalhada nas sombras. E principalmente se vocês quiserem dar uma calibrada, assim, nas questões do tom mesmo, ó. Somente tá bem suavezinho. Porque a ideia aqui não é deixar muito forte mesmo. Né? É isso mesmo, ó. Aqui. Botar um detalhezinho mais aqui. E até, ó, um pouco mais na bochechinha. Se vocês acharem necessário. Aqui eu vou deixar com a textura e não tem problema. Mas se vocês querem dar uma diluída maior, também vocês podem a colocar ali. Tá? Mas tá bem suave. Essa é a ideia mesmo. Com esse mesmo lápis aqui, eu vou fazer o detalhe dessa sombra que fica aqui, ó. E vou soltando a mão pra fazer as dobras da roupinha dela. Então, basicamente com esse rosa aqui, eu vou colocando nas áreas onde que eu quero que tenha dobra. Principalmente desses tons mais rosados, ó. Aqui. Aqui. Bem sutil mesmo. E nas áreas onde que tem uma sombra. Por exemplo, aqui, ó. Estas áreas aqui abaixo da cabeça começam um pouco mais de sombra. Né? Deixa eu ver. Rose B. Santos. Boa tarde. Bem-vinda. Olha, Elias, estou indo. Estou... Bom final pra vocês. Um abração. Obrigado. Ó, então vou colocando aqui estes tons. Ó, mesmo que daqui a pouco vocês pesem um pouco na mão, vocês diluindo ele com a aquarela, vai ficar um tom bem mais suave. E sem medo, realmente, vocês vão colocando o pigmento aqui, por exemplo. Ó, nestas áreas aqui. Geralmente, vocês estão vendo que tem essas dobras do tecido. Aqui, geralmente, elas são mais escuras, ó. Então, vou puxando pra cá. Eu, particularmente, não acho feio essa textura do lápis no papel. Não acho, não. Eu acho uma graça, assim. Não me atrapalha. Eu acho que fica até mais bonitinho. Ó. Aqui. Aqui abaixo também, ó. Vocês estão vendo que tem um vinco mais pra cima. E nessas dobras do tecido, depende da referência que vocês têm, vocês podem fazer mais forte, mais fraca. Controlando a mão, principalmente. Olha só. Mas, que nem você comentou antes, Gigi. Realmente, eu vejo bastante, assim, que as... Muitos coloristas que tem aqui no YouTube acabam, assim, pesando bastante na cor, né? Então, fazendo, assim, pinturas bem carregadas, bem fortes. Eu não acho feio, mas é um estilo diferente, né? Daqui a pouco, um fundo bem forte, bem gritante, assim, sabe? Um vermelhão chega de doer, ou bastante cor, 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 cor. E, às vezes, às vezes, uma pintura que é mais delicada, mais sutil, ela também tem uma beleza diferente, né? Mais ou menos assim. Eu gosto de todo tipo de pintura, na verdade. Eu não tenho uma preferência muito clara, assim. Mas eu acho que coisas, assim, que são mais, assim, vintage, que me chamam mais atenção, né? Que são mais clássicas. Eu gosto bastante. Ó, nessas áreas aqui, onde que já tem os riscos aqui, ó, vocês vão seguindo a direção, a direção dessas dobras e vão dar um volume também bem interessante, ó. Aqui abaixo também. E toda essa base que eu já fiz antes aqui com aquarela gel diluída ajuda muito a vocês conseguirem esses tons bem mais claros. Fica muito difícil de vocês, daqui a pouco, vocês tenham, assim, todos os tons de lápis pastéis do mundo, né? Então, realmente, é mais difícil de ter. Ó, deixa eu atacar. Gostando um pouquinho mais. Isso, e daqui a pouco, se tem interesse de aquarelar mais um pouco, volto a aquarelar também, ó. Estou usando a mão bem levinha. Na referência original, esses círculos aqui, eles são brancos, tá? Mas eu retirei, eu pintei ele meio coberto aqui, mas vocês podem recompor essa parte branca, se vocês quiserem, usando tinta guache. Eu acho que combina super bem guache pra cobrir essas áreas assim, e fica uma técnica bastante mista. Kate, boa tarde, seja bem-vinda. Olha, que lindo está ficando a sua pintura. Muito obrigado, Kate. Ó, ó, eu já pintei essa parte aqui inicial, antes do cabelo. Toda a parte inicial, eu fiz com aquarela, lápis aquarela, e fui diluindo aos poucos, né, pintando ali, aquarelando, pra conseguir os tons bem claros, que é a sua intenção. São os tons mais pastelzinhos, né, mais suaves. Dá pra deixar assim também, não tem problema. Vai muito do gosto, né, de vocês. Tô botando a cor aqui mesmo nessas áreas. Aqui, toda essa parte de baixo, aqui, ela recebe bastante desses tons mais escuros, principalmente por deixar, ó, essas áreas aqui, ó, eu puxando pra cá, essas áreas do, do, do babadinho, ó, eu gosto de te deixar aqui pra baixo, ó, mais marcado aqui, ó, pra baixo assim, abrindo ele, ó, desta forma. Luana, eu sou de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, né, eu moro numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, no, bem na região central, entre, é, mais ou menos uma hora e meia de Porto Alegre, assim. Uma cidade bem do interior mesmo. Ele vai falar interior do interior. Aqui é uma cidade bem pequena, Venâncio Aires tem 70 mil habitantes, mais ou menos. Hoje tá bem friozinho até, tá bem nublado, né, somente que eu tô, até postei uma foto usando o moletom mais pesadinho, que geralmente tá bastante frio aqui, mas isso é costume. Olha só, Ah, eu adoro morar aqui, eu adoro morar na minha cidade, Jesus, eu já passei, visitei vários lugares, já, várias cidades maiores, já estive um tempo maior das cidades, a trabalho principalmente, mas não pra morar, mas eu amo a cidade onde eu moro, gente, é, não puxando o, né, o saco aqui, mas eu acho aqui bem tranquilo, né, tem uma qualidade de vida muito boa, sou bem realizado profissionalmente, assim, financeiramente também, então, já sou um cara mais velho, né, mais tiozão, então, assim, a gente acaba tendo experiência de conhecer muitos lugares diferentes, e eu já visitei isso tipo São Paulo, Rio, né, já tive bastante tempo, mais em São Paulo que em outras cidades, e assim, é legal pra passear, pra visitar, mas pra morar, eu sempre digo, cidade do interior, ainda tá melhor do que qualquer capital, mesmo aqui não tendo shopping, não tendo essas coisas assim, cidade maior, né, mas se eu quiser, eu vou até Porto Alegre fácil, vou, volto, né, vejo qualquer coisa, assim, e depois eu volto pra minha cidade, bem tranquilo, aqui na minha cidade, ainda é possível você tomar um chimarrão com o vizinho, dar uma volta na rua, sem medo, sabe, de assalto, voltar 11 horas da noite, às vezes que eu venho pra casa, bem tarde, em trabalhos, fazendo vídeo, com clientes, com meu celular, com minha mochila, sabe, nunca me aconteceu nada, tem uma segurança muito boa, e o custo de vida é menor também, então, isso dá pra ponderar bastante, pra morar numa cidade maior, tipo, né, São Paulo, vou dar um exemplo, e fora que as pessoas são bastante educadas, não sei se é aqui onde que eu moro, mas as pessoas dão bom dia, boa tarde, sabe, sorrir bastante, as gurias que trabalham no caixa, no mercado, estão sempre sorridentes, sabe, assim, ou sou eu que vejo a vida de uma forma mais bonita, mais, assim, romântica, digamos assim, né, ó, dá um apanhado geral, mas, claro, não dá pra, não dá pra, 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 né, sair assim, dormindo no meio da rua, né, tem que ficar atento, porque a violência está em qualquer lugar, né, mas aqui na minha cidade, eu acho bem tranquilo, deixa eu ver, ah, mas aqui Luana, é bem frio, viu, se você vier pra cá, agora não sei a temperatura, mas deve estar o quê, uns 10, menos de 10 graus, eu acho, aqui, tá bem nubladão, assim, ó, Gigi, tô muito afim de morar no interior, sair do Rio e da minha meta, sair do Rio é minha meta, mas Rio de Janeiro tem bastante lugares que é mais no interior, né, que é mais tranquilo, Rio de Janeiro, eu fui só pra passeio, sentir lance, né, mas é uma cidade que eu fiquei com bastante medo, assim, sabe, de assalto, essas coisas, então, eu acho que qualidade de vida é você ter tranquilidade, poder sair sem tanto medo, assim, vou dar uma acentuada pra cá, ó, uma rápida passada, vocês estão vendo que eu só dei umas pinceladas com esse rosa aqui, o 06, e já deu bastante volume pro meu vestidinho, e com tons bem claros, ó, vou dar um detalhe mais perto, ó, tem a texturinha do lápis, tem, mas, vocês podem aquarelar e deixar, tirar toda essa texturinha do lápis, se vocês quiserem, mais opcional, né, e fica bem interessante também, vou aproveitar e dar um detalhezinho, que é gráfico só, né, não precisa ser feito também, com o 29, com a pontinha bem feita, que não tem na referência original, né, e vou pintar cada esfera aqui dentro, desta parte aqui, pra fazer uma bolinha, também é opcional, mas eu acho que vai ficar uma graça, olha só, é meio tedioso, porque é pequenininho o detalhe, mas é opcional, vocês acham, eu gosto dessas padronagens assim, mas se quiser, vocês podem deixar bem suave, não tem problema, dar uma acelerada, para pintar essa área aqui, o mais rápido possível, porque eu sei que é meio chatinho, mas já fica um efeito bem bacaninha, Esther, Cláudio, oi, impressionante, como você deu volume ao vestido, sim, realmente, deu bastante volume, mas, como eu mostrei ali, não tem muito segredo, é mais uma questão, de aonde você vai colocando, né, e, geralmente, também tem esses traços aqui, que vai fazendo essa ondulação, isso ali é o que você já consegue, ali é que é uma diretriz, para vocês verem aonde que vocês, aplicam a cor, a cor que eu digo, é uma mão mais fraca, menos, mais pigmento, né, não tem muito segredo, é mais assim, o treino da onde que você vai depositando, e vai retirando a mão, para ficar mais forte, ou mais fraco, né, a pintura de vocês, trouxendo aqui mais acelerado, mas, na casa de vocês, eles fazem com bastante calma, sem tanta pressa assim, né, que não quer que também fique uma live, meu Deus, que live demorada, né, ó, faz um pouquinho mais de uma hora, que a gente começou a live, uma hora, né, porque eu comecei uns minutinhos atrasado, faz uma hora, então, ó, ó, já deu bastante volumetria, para ele, e mesmo assim, está bastante delicadinho, por enquanto, ah, já que está com esse aqui, ó, eu vou pegar aqui, o rosa, aquele, para fazer o detalhe, o 06, vou fazer o xadrez, que fica nessa parte, da costura do urso, ó, que é o que, ó, eu vou fazer, ele fraquinho, para cá, fechando assim, deste jeito, aqui no final, também, como bem fraca, também, para cá, e nessa parte superior, e com o mesmo rosa, que eu havia usado ali, o 29, só vou fazer uma pontinha, pegar o detalhe, Giovana Pérez, boa tarde, seja bem-vinda, a nossa live, um pouquinho atrasada, mas não tem problema, sempre, sempre super bem-vinda, ó, vou pegar, e vou pintar, dentro desse quadradinho, aqui, aqui, o outro também, ó, aqui dentro também, para fazer aquele efeito, de xadrez, ó, pontei demais, muito pontilho, muito pontilho, muito, é, pontiagudo, eu estava com medo, de quebrar a ponta, ó, vai fechando aqui, dentro do quadrado, já vai dando, esse detalhezinho, você pode deixar, até um pouquinho mais forte, com o marrom, essa parte aqui, ó, passando um pouquinho, deixar mais marcado, desse jeito, deixa eu ver, Giovana, que, que lindo que está ficando, obrigado, ó, só para dar uma recapitulada, fizemos essa parte, aqui, de início, lá em cima, eu acorelei uma boa parte, viu, Giovana, você chegou agora, do início, ó, fizemos a parte do rostinho, aqui, agora, as partes da roupa, né, e agora, eu vou pegar, com esse azul aqui, que eu gosto muito, 46, eu vou fazer o mesmo detalhe, na roupa do nosso urso, sempre atento, ó, a essas partes, aonde que tem, aonde que tem as dobras, ó, então, vai puxando para cá, puxando para cá, aqui também, ó, lembra, se vocês quiserem aquarelar, também, essas partes podem, vai puxando para cá, um pouquinho, a segreda é usar a mão bem leve, não é o mesmo azul, que eu usei na base ali, tá, mas, vocês podem usar o mesmo, também, não é feito, também, bem próximo, assim, e aqui em cima, ó, bem sutil, bem discretinho, mas, se você usar o outro, que é o 47, também, dá um efeito bem, até mais claro, do que este aqui, ó, só que o 47, fica a mão bem levinha, e claro, né, gente, se vocês, colocar um pouco de água aqui, ele vai ficar, ainda mais clarinho, e vai tirar bastante, dessa texturinha, que é o marcado, aqui, do papel, ó, olha só, deixa eu dar um efeito, até de um jeans, né, vou pegar, o, o, o 88, 83, que eu usei lá, para fazer o cabelo dela, lá no Insta Live, também, com a pontinha, bem feitinha, agora, fazer a parte dos pelos, ou pode ser este aqui, ou até o marrom, também fica legal, o canelo ali, que eu usei antes, mas isso aqui, é uma cor, mais bacana, Sica, apaixonada, ai, que lindo, obrigado, olha, eu dei três, que eu vou fazer, ó, vou pegar e, dar a sombra, nessas áreas aqui, ó, você pode dar, uns tracejados assim, ó, vai puxando, e vai, puxando para fora, esses tracejados, como se fosse a técnica, de fazer os pelinhos curtos, sabe, que usam, ou em animais, em cachorros, né, eu já ensinei aqui, em alguns outros vídeos, ó, vai tracejando assim, ó, deixando, eles tracejados, de uma forma, mais aleatória, e vocês vão fazendo, essa texturinha, do pelinho aqui, para cá, um bem leve, para cá, e mais nas pontas mesmo, ó, esses pelos, que são mais curtos, tipo esse, ser uma prova de fogo, para paciência, né, gente, vocês têm bastante paciência, às vezes, não fica tão bem assim, né, ó, Luana, Luana, você gosta mais de desenhar, ou pintar? Eu gosto mais de pintar, do que desenhar, eu gosto bem mais, aliás, eu gosto dos dois, mas, eu me sinto mais confortável, em colorir, do que desenhar, provavelmente dito, para mim, foi uma aventura, muito grande, eu ter coragem, de lançar, o meu livro de colorir, o Floral Fantasia, para mim, foi muito diferente, assim, bem inusitado, até, né, e desafiador, ao mesmo tempo, tem um pouco do rosa, para fazer essa, parte aqui, da sombrinha, aqui abaixo, na mão dela, mas, ambos são bem legais, eu curto bastante, assim, esse detalhe, ó, um pouco mais afastado, para vocês verem, onde está ficando, essa parte aqui, agora, já que está na mão, né, o 06, deixa eu ver, Mar, experimenta os Teddler, no, aquar, aquarela, né, você vai amar, ah, eu imagino, que seja maravilhoso, né, o Tio Vini, fala bastante, tem bastante coloristas, que gostam muito, de usar esses lápis, mas, eu sei que é mais fácil, para ir pela internet, mas, acabo, tendo preguiça, de comprar pela internet, prefiro na loja, é, acabar usando, é, pegando na mão, né, mas, parece lápis bem bons, ó, com a pontinha bem feita, eu vou fazer a marcação, aqui, dessas dobras, aqui, do, do laço, ó, desse jeito, o, 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 fazer mais escuro, na base, e esfumação da mão, para dar esse efeito, de, por isso que, às vezes, essas partes, onde tem dobra, é mais fácil, sempre estar, soltando a mão, ó, solta, faz, tipo, uma bolinha, e vai, soltando o pigmento, mais no meio, ali, eu acho, fica bem bonita, essa transição, ali, né, olha, olha, eu gosto de colorir, na verdade, o intuito do meu canal, é colorir, as ilustrações mais autorais, mais minhas, tá, a ideia do canal, na verdade, mas daí, às vezes, às vezes, acontece que, eu não, tá um dia muito corrido, e eu acabo não conseguindo, né, fazer uma ilustração própria, para mim, então, geralmente, essas ilustrações, que são dos membros apoiadores, são ilustrações mais autorais, né, ou, às vezes, são baseadas em fotografias, que eu faço line art, e eu acabo disponibilizando, para o pessoal que é apoiador, mas, se vocês forem ver aqui no meu canal, ele tem a gigantesca maioria dos vídeos, os primeiros, principalmente, eu fazia bastante ilustração, e disponibilizava grátis, né, para o pessoal poder imprimir, porque, às vezes, eu ensinava uma técnica, por exemplo, de um passarinho, mas, daí, na verdade, ninguém tem aquela line art do passarinho, sabe, então, eu pensava dessa forma, então, se eu fizer um tutorial de um passarinho, eu seria interessante disponibilizar essa line art, para vocês poderem colorir e fazer junto, né, e, daí, depois disso, foi, 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 eu acabei, é, conseguindo criar os mesmos apoiadores, que é uma forma de ajudar financeiramente, querendo ou não, hoje, praticamente, 95% de todo o valor que eu recebo do YouTube, vem só dos membros apoiadores, né, então, foi uma forma de onde que eu consigo ter esse tempo, né, para poder, para poder me dedicar a fazer o line art, a fazer esses tracejados, por exemplo, essa ilustração aqui, ó, ela é uma ilustração de um desenho bem antigo, provavelmente é da Sarakai, mas não tem lugar nenhum na internet, para poder, para poder, para poder ter essa line art pronta, não tem, então, eu recriei toda ela, no Photoshop, usando, né, aquelas canetas, para poder, redesenhar, traço por traço, então, esse desenho aqui, eu demorei em torno de uma, uns 40 minutos a uma hora, para fazer todo o traçado dela, recriar todo ele, então, isso ocupa um pouco mais de tempo, obrigado, Giovana, deu um super chat, obrigadão, sua linda, olha, dou 3 reais, muito obrigado pelo apoio, Giovana, muito, muito obrigado mesmo, fico muito contente, olha, essa vez só tinha 3 reais na conta, obrigado, 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 sua linda, na verdade, o intuito, também, do canal, é de também fomentar, então, essas ilustrações, que é do meu livro de colorir, também são, são autorais, são de inspirações, e que eu acabo conseguindo divulgar, bastante, essas ilustrações, mas, eu recebo bastante, viu, pessoal, pedidos, assim, de, de ilustrações, né, então, eu recebi alguns livros de colorir, de presente, que aos poucos, eu vou colorir também, porque tem muitos seguidores aqui do canal, que, que fazem pintura de colorir, então, eu, eu, eu agradeço muito, que veio esse pessoal, e eu faço a pintura, deles, né, para, para homenagear vocês, que tem esses livros, eu gosto também, vou pegar o 39, que é o canela, com a pontinha bem feita, e eu vou fazer pequenas sardinhas aqui, ó, no rosto, que eu gosto muito, eu gosto muito de fazer esses detalhes, ó, com a pontinha bem feita, bonitinha, fui lá pegar o carregador, que o celular, estava com a bateria no fim já, um momentinho, pronto, voltei, o celular já estava com a bateria já no, no vermelho ali, e não pode desligar lá, e vou antes de terminar a pintura com vocês, né gente, ó, fica uma gracinha, eu tenho vários livros aqui, o livro de colorir, principalmente esses, da Johanna, né, da Johanna, eu tenho alguns, que eu já pintei vários, tem vários vídeos aqui no canal, com o da Johanna, e ultimamente, eu ando divulgando, mais a ilustração do meu livro de colorir, né, o Floral Fantasia, que tem vários vídeos aqui no canal, tem várias pinturas, é que às vezes não dá para colorir todos assim, tem que ir colocando numa sequência, né, para conseguir atingir mais pessoas, deixa eu ver, acho que aqui em cima já deu uma volumetria bem boa, Márcia Galardi, que lindo, obrigado, obrigado Gi, DG, obrigado a todos que estão assistindo aqui, a nossa pintura, a nossa live, vamos descendo aqui para baixo agora, aqui tem bastante tons de azul, né, tem vários tons de azul bem bonitos aqui, mas eu vou seguir com o 47, que basicamente aqui, esse puff, ele tem também várias texturinhas, tá, vocês podem fazer na mesma sequência, eu acho que fica legal, vocês dão umas puxadas assim, ó, e soltando a mão, que ele vai dar um aspecto, de, também, de leve ondulação, então, a mão bem levinha, não estou me apegando aos detalhes dos quadrados, Laís Matias, boa tarde, seja bem-vinda, está lindo, obrigado, obrigado linda, ó, vai puxando para cá, já está bem adiantado, a nossa pintura, depois eu vou mostrar, mais detalhezinhos, mas, como eu falei, ela é uma pintura bastante, simples, né, ó, puxando para cá, vai descendo, e fazer ao contrário também, vocês podem aquarelar, também, essa parte aqui, que fica mais sutil, deixar mais forte, vou pegar aqui, vai, vou continuar aqui em cima, deixando de colocar, fazer ao contrário para cá, e um pouco mais desta sombra, vocês podem pegar um tom de azul mais escuro, pegar aqui, este aqui, que é o 43, vocês podem dar uma marcação, nessas áreas aqui, mais levemente, para deixar mais forte ainda, mas é super opcional, gente, mais do vinco, e quando você aquarelar, ele vai dar uma diluída bem, bem fraquinha, nesses tons, olha, olha, Sica, obrigado, eu já, Sica, pessoal, também do segundo livro, eu já fiz 17 páginas, já dele, então, mais algumas, provavelmente, semana que vem, eu já vou lançar, já ele está, oficialmente, para vocês, lá pela semana que vem, já tem, provavelmente, uma prévia, bem legal, do livro de colorir, o, aquele que eu mostrei, já deixei uma página, disponível para vocês, que é meu apoiador, né, a primeira página dele, na verdade, já tem disponível, é, o Fantasia Mini, pegar o 47, e vou dar uma esfumaçadinha, logo, logo, vai estar disponível para vocês, todas, mas eu pretendo fazer, mais do que 20 páginas, então, por isso, que eu acabei, não lançando tão cedo, ele junto, eu vou fazer, da mesma forma, que eu fiz, na outra lançamento, outro livro, eu vou fazer, uma live, mostrando, página por página, no dia do lançamento, para vocês, provavelmente, vai ser, na semana que vem, já o lançamento dele, mas eu vou avisar, vocês, com antecedência, que dia que vai ser, para todo mundo, poder acompanhar, e não perder, nada, do livro, e assim, tiver tudo configuradinho, lá na Hotmart, eu aviso vocês, também, o pessoal, que é mesmo apoiador, vai receber a notícia, com antecedência, da data exata, tá, então, eu vou deixar, quando tiver tudo configurado, lá, que é mesmo apoiador, pode, pode adquirir, com antecedência, o livro, né, lá na loja, da Hotmart, que eu vou lançar, vou lançar o link, da, da, da venda dele, em primeira mão, para quem é mesmo apoiador, tanto o prêmio, quanto o gold, combinado? E essa parte, que está ok, claro, vocês podem deixar, essas partes aqui, mais, é, brancas, né, não fechar tanto, quanto eu fiz aqui, mas é super opcional, tá, gente, super mesmo, ó, por exemplo, aqui, eu acho que também, fica bacana, na mesma cor, que eu usei aqui, ó, para não deixar branco, vocês podem pintar, de azul, algum outro, né, deixar algum vazado, ou até assim, ó, fazer o quadradinho, esse também, fica bem bonito, vai muito, do gosto, de vocês, tá, só mostrei a primeira, detalhe, que é uma, é uma ideia, né, fica até mais discreto, se quiser pintar de branco, também pode, tá, acho que fica bem bonito, vamos pintar agora, o sapatinho, na referência aqui também, continua sendo aquele, o 80, o 83, vou fazer a base aqui também, da mesma forma, ó, no sapatinho, vou aplicar aqui no canto, ó, e você pode deixar mais pigmento aqui, vou soltando a mão, pra ficar mais claro, eu acho muito mais fácil, quando se aquarela, essas áreas assim, do que ficar controlando a mão, pra deixar mais fraco, ou mais forte, né, pra dar aquela volumetria boa, no objeto, ó, então, fica muito mais fácil, quando vocês, a, a, direciona o pigmento, e depois dá uma acolheladinha, além de ficar um tom bem mais suave, ó, aqui, ó, aqui pra cá, ó, na voltinha, esse aqui eu também vou acolhelar esse sapatinho, então, por isso eu não tô preocupando tanto em, em fechar algumas áreas, porque quando eu acolhelar, ele vai diluir o pigmento, e vai cobrir também, essas áreas, ó, tô fazendo bem aleatório, bem mão bem solta, aproveitar que tô aqui na mão também, vou botar um pouquinho no cabelo aqui, da menininha aqui também, essa, bonequinha, não, menininha, dessa bonequinha que tem aqui no canto, ó, que é, que é basicamente parecido com a, com a menina maior, agora, pra cá, é, ah, Sim, sim, Laís Eu vou continuar assim colorido Aquela primeira página do livro de colorir floral Do Mini também Que eu disponibilizei pra vocês Neste mês, tem também Gigi, vou adquirir o seu livro Esta semana também Vou entrar de membro Obrigado, Gigi, obrigado pelo apoio Fico muito agradecido Pra ser meu apoiador é só apertar no botão Seja membro que tem aqui embaixo E na descrição também tem Tanto pra adquirir o livro de colorir O floral fantasia Quanto ser meu apoiador tem o link na descrição Pra quem é novo aqui Agora eu vou pegar um pouquinho de água Bem pouquinho também E vou direcionar Aqui Tiruir aqui Deixar o pigmento mais concentrado Aqui no canto Um pouquinho mais de água E mais transparente Aqui no meio Ó, o negócio é molhar aqui E vai arrastando Ó, também devagar O pigmento Para as áreas que vocês querem Não tem segredo nenhum Só Edna Marmiro Boa tarde Seja bem-vinda Um pouquinho mais de água Aqui nesta parte Vou passar aqui no cabelinho dela também Da bonequinha Olha só como de luz super bem Essa pigmento Essa pigmento Da cesta também Da cesta também De novelo Também usando A mesma A mesma A mesma técnica O mesmo lápis Na verdade O 83 Ó Aplicar aqui assim Vou puxar um pouco mais Aplicar essa parte Aqui na parte externa Também Aqui Agora novamente Um pouquinho de água E ó Diluir Aqui Essas partes Aqui Só Aqui também Vocês podem pegar Que nem mostrei De outras técnicas Molhar a pontinha Do lápis Com água Com pincel E pegando pigmento direto Também Dá super bem E fica também Bem, 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 bem suave Você tem até um controle Menor, melhor Do pigmento Da quantidade Do pigmento Aqui Vou pegar um pouco do rosa O 06 Aplicar aqui Aplicar aqui no fundo Aplicar aqui no fundo Também, ó Essas partes aqui Vou pegar o que eu vou pegar Vou pegar novamente a outra cor Que eu usei antes O 29 Colocar um pouco de pigmento Aqui, ó Que é um tipo Que é um magenta Que é um magenta, né Cor bem bonita Aqui em cima Um pouco mais dele Os carretéis Aqui também tem um pouco Da linha mais rosada Puxado pro vermelho Um pouquinho Eu guardei a água Bem pouquinho mesmo E vai diluindo Maria Zilda Boa tarde Deixa eu ver Que lindo Desculpa, cheguei atrasado Mas estou aqui Muito delicado Esse trabalho Não tem gente Ah, obrigado, linda Obrigadão Já vou mostrar aqui Como é que está ficando Ele mais no geral Que, ó Não falta muito Para nós finalizarmos Essa pintura Né Claro que alguns detalhes Depois a gente vai fazendo Com mais calma em casa Sem tanta pressa, né E daí depois Vão colorindo com mais tempo Na cor com a forma Que vocês estão fazendo Eu acabo acelerando Um pouquinho a mais aqui Só pra live Também não ficar Umas três horas de live Né Senão fica muito cansativo Pra vocês assim fazer Enquanto está secando Isso aqui Eu vou fazer Com esse mesmo rosado Eu vou aplicar aqui No vestidinho Dela, na boneca Mas aqui Eu vou fazer uma técnica Assim que eu já falei Em outros vídeos Mas, ó Vou afastar um pouco Mais pra cá Que é a seguinte, ó Eu vou pegar um pouquinho Com o pincel E vou molhar aqui, ó E sujei Vou molhar aqui, ó Pra pegar o pigmento rosa E eu vou fazer aqui, ó Isso aqui, ó Ó Vou fazer o xadrez Usando O próprio A própria aquarelada Tem um pouquinho mais Fazendo aqui, ó Essa texturinha Aqui de linhas Usando o pincel A Caso mais diluído, ó Molho um pouquinho aqui E vai fazendo, ó Direção Ele deve ficar com o rosinha Bem Bem fraquinho mesmo, tá? Ó Pra cá Desse jeito Pegue mais pigmento Se quiser Pode ir pegando aqui Na ponta do lápis Ó Estão vendo? Deixa secar bem Isso aqui Pra fazer Umas outras acabamentos Enquanto não segue Enquanto segue Essa parte ali Eu vou fazendo Um pouco de rosa Aqui, ó Ó Adirecionando o pigmento Ali Cheguei a ficar até Meio pastosinho Na ponta Só molha com água E vai largando O pigmento Nessas áreas Que vocês querem Lembrando Esse aqui É o rosa Número 6 Ó Vou pegar aqui em cima E já que tá na mão Vou botar um pouquinho Aqui no rosto E vou Água limpa Bem limpa, tá? E eu vou Dar uma diluída aqui Pra pegar Essa parte do rosado No rostinho Listo Vou esperar secar bem Isso aqui Essa parte Vai estar seco no toque Tá Vou secar com o secador Só pra garantir Pra ficar bem seco Pera aí Deixa eu ver Que tá chegando Deixa eu ver Giovana Melhorou Melhorou Márcio Melhorou a divulgação Do canal Lembro que você tinha Comentado Que era bem difícil Melhorou bastante A divulgação Engajamento Melhorou bastante Taís Carraca Imagina Teve sete mil Sete mil Membros Apoiadores Agora que teve Inscrito no canal E esse mês Agora Teve Sessenta e Cinco Membros Inscritos novos É bastante Nara Nogueira Boa tarde Seja bem vinda Olha Coisa boa Vou Ligar aqui Pra secar bem Tá seco Não vou precisar não Ó Pegar aqui Um pouquinho De água De novo Vou molhar aqui Ó Tá bem seco Isso aqui Tá E agora Vocês fazem O sentido Contrário Ó Puxa pra cá Ó Pega um pouquinho Mais aqui Ó Ó E vai puxando Pra fazer Este efeito Aqui De uma Ó De um xadrezinho Vocês já fazem A técnica assim Normalmente Ó Tira o excesso Aqui Ou um montão Aqui Botar um pouco Nesta parte Debaixo E Vou pegar um pouquinho Daquele azul Este azul aqui Que eu gosto muito O 46 Também Com um pouquinho De água E eu vou botar Um pouquinho Aqui na ponta Ó Um pouquinho Aqui E um pouquinho Aqui em cima Ó Até fechou Um pouco Desse azul Aqui Ó Tá E vai arrastando O pigmento Para as áreas Que vocês querem Ó Sempre aqui E aqui em cima Por enquanto Enquanto seca Isso aqui Eu vou pegar O nosso Boi velho É a 89 Né E vou aplicar Aqui Ó Pra pintar O sapatinho Que é um tom Do canela Ó Aqui o canelinha Fica Nesse lado E vou aplicar Um pouquinho Aqui também Nessa parte Onde tem Essas agulhas Né Essa parte Assim E com Esse mesmo Ó Já tá Bem sequinho O papel Ó Bem seco E com canela Eu vou dando Uma trabalhada Aqui nessas questões De De texturas Ó Tá dando a marcação Maior Aqui nessas texturas Da Né Dessa cestinha É só puxando Alguns tracejados Só É melhor Contar o papel Bem mais seco Se consegue trabalhar Com o lápis seco Sobre essas pinturas Fica mais fácil Né Ó Marcação aqui Na parte de baixo Puxando pra cá E daí vai dar criatividade Se você quiser fazer Mais textura De uma palha De um trançado Ó Aqui eu vou deixando Mais solto No meio Desse jeito E toda essa base Aqui debaixo Ó Que vai dando Uma sombrinha Parte aqui Do contorno E também E nessa parte Aqui do lado Aqui Aliás Tá mais liso Mas vocês podem Puxar Ó Esses pequenas Ranhuras Aqui Mais curtas Ó Com o próprio lápis E deixando Essa parte Mais clara De fundo Que essa base Dá esse Efeito Bacana também Ó Aqui vocês fazem Ao contrário Ó Mais os tracejados Vertical Aqui nessa lateral Isto Vou pegar um pouquinho De verde Que aqui na minha referência Tem verde Ó Aqui é o 71 E vou fazer uns detalhes Dessas linhas Aqui dentro Ó Aqui tem uma Base Opa Mais forte Ó Mais puxado Pro verde Ó E um pouquinho Mais forte Essa parte interna Aqui eu vou pegar Um vermelho Vermelho Aqui é vermelho Bem mais forte O 21 Né E vou dar uma Trabalhada Aqui nessas linhas Centrais Nessas linhas Das cordas Aqui Na minha referência Original Ela é bem Forte Então Aqui é uma Pesada E aqui Também tem Outra Ó Isto Aqui abaixo Também Ó Fazer uma Uma marcação Mais forte Isto E aqui Dentro Nessa parte Que também Tem um pouco Mais Trabalhada Nos contornos Ó Mas também Tudo é opcional Né gente De ficar Deixa eu ver Pra cá Vou afastar Um pouquinho Mais Pra vocês verem Ó Pra quem tá chegando Agora Ó Quem tá assistindo Ó Vou dar um zoom Um detalhe Ó Então essa parte Aqui em cima Ficou no cabelinho O laço Também A bochecha Ó Então bem Bem claro Aqui as roupas Também usamos Textura A parte do Do ursinho Também Com as texturas Pode aquarelar Algumas partes Pra achar Transparente Também Essa parte Debaixo Aqui Da cesta A do sapato E essa da boneca Também Vocês vão Pode adquirindo Adicionando mais detalhes De acordo Com a A parte Que vocês fazem Então Já como No vestido Eu usei bastante Este É o 29 Eu acho Eu acho Legal Botar Umas bolinhas Aqui na parte Também Da Do laço Né Ó Que lá Embaixo Não tem Aqui eu acho Vai ficar Muito bacana É Umas bolinhas Menores Assim ó Eu acho Que fica Bem bonito Também E aí Pessoal Estão gostando Bastante Da pintura De hoje Da técnica Lembrando Quem está Chegando Agora Tem na Descrição Aqui O download Dessa ilustração Pra vocês Poderem baixar E Pintar Também No colorido Eu vou deixar Essa live Aqui no gravado Pra quem Não conseguiu Acompanhar Tudo Tá Fica Bem Disponível Então Basicamente Essa aqui É a nossa Pintura De hoje Acho que Parece Bem Ó Claro Que no geral Você pode Fazer mais Acabamentos Fazer um Fundo Também Né Daqui a pouco Colocar Lembra que eu falei Que eu falei Que poder usar Um pouco De nanquim Eu acho Que fica Bem legal Nanquim Não Guache Vamos pegar Aqui Guache Pra pintar Com vocês Ó Eu gosto De usar Muito Esses Guaches Aqui No caso Poster Color Pra aplicar Em algumas Áreas Ó Por exemplo Vocês Tem Pega aqui Melhor Um pouquinho Ó É um pincel Bem Pequeno E aqui E aqui Algumas áreas Vocês podem Pintar Elas Ó E voltar O branco Né Então Fica Uma técnica Bem legal Vou botar Mais de perto Pra vocês Verem Ó Ó Aqui ó Ó Vocês podem Pintar Com o pincel Mais zero Ó Vocês vão Preenchendo Essas áreas E vai Voltando O branco Do papel Caso Vocês Não Não Querem Eu gosto De usar Essas áreas Assim ó Mas vai Também Muito Do gosto Né Gente A gente Que tem Dificuldade Em pintar Com Com tintas Assim Ó Mas eu acho Bem prático Eu gosto Muito de pintar Ainda mais Pedaços Pequenos Assim ó Pra mim É bastante Terapêutico Sabe Pintando Essas áreas Menores Só deixa Bem firme O papel E vocês vão Revelando Essas áreas Em branco Ó Não vejo Segredo Nenhum E eu acho Que fica Muito Bonito Ou Que se vocês Vão trabalhar Com máscaras Vocês podem Aplicar Máscaras De aquarela Nessas áreas Mais claras E daí Na hora Depois que vocês Tiram a máscara Ela vai ficar Branquinha Aqui O guache Branco Eu coloquei Um pouquinho De água Só pra Porque o guache Ele é bem Cremosinho E daí Vocês conseguirem Diluir E espalhar A tinta Mais fácil Mas estão Vindo aqui Que eu estou Pintando os quadradinhos Sem nenhuma dificuldade E olha Que é um pincel Bastante fininho Eu gosto Muito de Pintar Assim E daí E daí Vai Vocês vão Colorindo Essas áreas Acho que vai ficar Bem bacana É uma dica Vocês podem Usar à vontade Esse tipo De pintura Ali depois Isso vale Também Para outras Que vocês vão Trabalhando Com tintas Mesclando Se vocês querem Deixa eu ver Muito maravilhosa Tenho curiosidade Só Só de guache Nunca usei A guache também Eu tenho usado Um pouco Da Pentel Eu tenho guache Da Rime Também E da Artur São as três principais Que eu tenho De guache Que eu utilizo Essas marcas Assim As marcas Que eu falei São bem Tranquilas Vou mostrar Rapidinho Para vocês Eu tenho O da Rime Que é este aqui Que é uma guache Guache Que eu comprei No AliExpress É uma guache Já pronta Ih, virou tudo Ai, eu tinha virado Não acredito Que coisa Virou Sabia Que eu tinha Feito isso Mas não tem problema Essa aqui Eu tenho São memórias Peraí Cadê, cadê, cadê Ah, eu dei guardando Os materiais Ah, está aqui embaixo Peraí Aqui, ó São maravilhosos Ó, peraí Aqui, ó Olha só São muito boas Ó, essa aqui E são Um preço bem acessível E com vantagem maravilhosa Tanto que aqui Veio o branco junto E eu adquiri Uma cor extra, ó Que é essa aqui Marrom Que é muito Muito, muito Boa Sabe E vocês podem adquirir Essa aqui Eu comprei um kit Por 60 reais Se não me engano Essa aqui Não, 40 e poucos reais Estava em promoção Né Que vocês podem adquirir E Então Aqui ficou A nossa pintura De hoje Ó Espero muito Que vocês tenham gostado E conseguido fazer O colorido também Gente Tá Se vocês gostaram Ó Deixa o comentário Aqui embaixo Depois E lembrando Tem na descrição Quem está chegando agora O colorido Tá Eu uso guache Eu diluo um pouquinho Um pouquinho Porque ela fica Muito concentrada Tá Mas Não tem problema não Vocês podem utilizar ela Assim Pura também Mas é mais fácil Trabalhar com ela diluída Então tá Muito obrigado Quem está assistindo até agora Gente Até a próxima live Um beijão E Muito obrigado Tá gente Show Oi Luisa Luisa Tudo bem Tudo bem comigo sim Chegou o finalzinho Jace Jace Beijão